Fala rapaziada, beleza? Boa noite galera, estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, hoje eu vou trazer um vídeo aqui de Minecraft, só que tipo, vai ser jogando Minecraft e ao mesmo tempo fazendo tipo um tutorial, vamos dizer assim. Hoje eu vou ensinar pra vocês como baixar mods no Minecraft sem precisar de nenhum aplicativo, a não ser o Minecraft, certo? Primeiro você vai ter que vir aqui e abrir o Google Chrome, né? Aí você vai vir aqui e digitar telão, share. Aí você vai clicar no primeiro link e você vai baixar o Minecraft totalmente grátis, beleza? Aí é só você clicar aqui, fazer o download e depois, aí vai aparecer aqui pra você, o telão já vai aparecer esse bloco do Minecraft aqui. Aí você vai clicar, vai esperar abrir. Tem diversos mods, galera, tem DecoCraft, tem como instalar shader também. Shader, pra quem não sabe, é modificar os gráficos do jogo, vamos dizer assim. Tem como baixar mapas, que é o negócio que eu mais gosto de fazer, que é baixar mapa. Aqui ó, aí você vai abrir aqui nessa tela, né? Aqui você vai colocar seu nome, pá. Aqui ó, aqui do lado de entrar no jogo, você vai clicar aqui no TL Mods. Aí você vai clicar, vai demorar mais ou menos uns, sei lá, 4 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Vamos ali ó, o meu vai demorar 1 minuto pra abrir o negócio. Fica abaixo, espera abaixar aí, né galera? E tipo, galera, tem vários mods. Tem DecoCraft, tem mod de arma, tem mod de voar não. Tem mod de várias coisas. Tem mod de carro, tem mod de cidade, tem mod... Tem mod de várias coisas. Tem mod de sentar, de dançar. Dançar eu nunca vi, mas deve ter porque eu já vi gente gravando vídeo desse mod. Espera abaixar aqui, galera. 59, 50 e 61, 62. Galera, quando vocês estiverem jogando, dependendo do computador de vocês, pode demorar um pouco, pode ir rapidão, pode dar umas lagadas, pode não lagar. Pode travar tudo, mas o meu aqui, ele roda de boa. Aqui ó, tá baixando 96, 98. Baixou o telemods. Vai abrir o telemods aqui já já. Vou esperar. Aí ó, abriu o telemods. Galera, aqui, nessa parte, tem mod packs. O que são mod packs? É tipo, como é que eu posso explicar? Em vez de ser um mod, que só tem uma coisa, é um... Tipo, você sabe quando você tem vários aplicativos de jogos? Aí você faz uma pasta para esses aplicativos não ficarem tudo junto. É tipo isso. Você tem uma pasta de vários mods de RLCraft. Isso aqui é um negócio que tem vários mods de arma. É aqui, aí é que você vai vir aqui em cima, ali ó, lá em cima. Tá vendo ali? Lá em cima. Aí ó, aí você clica aqui em criar. Aí vai aparecer aqui o nome. É... Vamos ver. É... Pec... Eita, do nada tem um apito no meu computador aqui. Eu não sei pra que, mas... É... Vídeo. Vídeo tutorial. Vídeo tutorial. Aí aqui, galera, você vai aqui do lado esquerdo. Você vai vir aqui na versão do jogo e colocar a versão que você quiser, galera. Aí você deve estar perguntando. Murilo, pra que vai ser essa versão? Pra, tipo, porque, galera, tem alguns mods que eles não baixam em certas versões. Por exemplo, o DecoCraft, aquele mod que eu já gravei pra vocês, ele não... Eles funcionam só na 1.12.2. Ele não funciona em mais nenhuma versão. Tem mods que só funcionam em uma, tem mods que funcionam em todas as versões, e tem mods que funcionam em algumas, aleatórias. Então, eu vou colocar aqui na 1.12.2. A versão Forge, eu não mexo nela, eu só deixo. Aí você clica aqui em criar. Beleza. Criou. Algumas vezes, galera, quando você provavelmente repita... Eu não sei como é que funciona isso. Eu acho que é quando você repete o nome do pack, você cria outro, dá pra criar vários packs. Eu tenho um monte de pack aqui, ó. Aqui, ó. Olha o tanto de pack que eu tenho. Isso aqui tudo é pack que eu criei de mod. Aqui, ó. Isso aqui tudo é mod, ó. Olha o tanto de mod que eu baixei no meu PC aqui, ó. É. É. E, tipo... O que que eu tava falando, mano? Esqueci o que eu tava falando. Beleza, só vamos. É... Aqui, galera, eu não curto baixar mod pack. Eu prefiro baixar mod. Mas... Aí é com vocês. Vou aqui vir no mods. Aqui, ó. Esse mod aqui, ele provavelmente sempre vai tá baixado. Eu não sei pra que ele serve, então... Eu sempre deleto. Eu sempre deleto. É... Peraí, só vou fazer uma vez aqui. Ah, aqui, ó. Galera, todos os mods que você baixar vai aparecer aqui do lado aqui o nome, beleza? Ó, tem o opt-fine, que eu não sei pra que serve. Tem esses mods aí, iron chest. Tem vários mods, galera. Esse aqui de... Esse aqui de com a motinha aqui, ó. Esse me, cray, fish, vehicle mod. Ele é muito legal, que tá a motinha, a lambretinha amarela. Ele é muito legal. O decocraft é óbvio, né? É, aqui, ó. Vai aparecer os mods que você baixou aqui do seu lado, ó. É, vamos ver, vamos ver. Galera, eu não recomendo vocês baixarem muitos mods, tá? Dependendo do suporte do seu PC. Eu baixo, eu vou descendo aqui e vou vendo os mods que eu quero baixar, cara. Mas, tipo, esse mod aqui, esse Falling Tree aqui, eu não sei se ele funciona. Porque eu já baixei ele uma vez. Esse mod aqui, tipo, é da árvore ali. Você bate na árvore ali, em vez da árvore só, tipo, ficar flutuando. Aí você tem que ir batendo ali pra árvore quebrar toda. Aí quando você quebra um pedacinho da árvore, a árvore, tipo, cai. Cai, é realista, sabe? Tipo, de gravidade. Eu baixei ele, falei, opa, esse mod parece legal. Só que, não funcionou, cara. Não sei se é porque eu baixei com o decocraft, ou se ele só funciona sozinho. Mas, é, sit, eu não quero. Eu quero baixar, assim, um inventory pads aqui. Será que eu baixo? Não sei, cara. Será que eu baixo inventory pads? Não. É, esse mutante bestas aqui, ele é bem legal. Eu vou baixar. Eu já usei ele, ele é bastante legal. É, beleza. Eu já baixei pack demais. Daqui a pouco meu PC explode. Aqui, ó. Esses ressouris packs, eu não sei pra que que serve. É, eu acho que é tipo, são mais packs, sabe? Eu não sei pra que que serve, cara. Eu não... Ah! Sabe? Eu não sei pra que que serve. Aqui, galera. Aqui são os mapas que você pode baixar. O mapa que eu mais gosto é um que chama Patroville. Cadê? Deixa eu achar o Patroville. Ó, tem muitos mapas aqui pra vocês baixarem, galera. É, cadê aqui? Patroville. Patroville. Tem esse do navio aqui que ele é bem legal também. Esse do Five Nights aqui que eu quero testar, mas eu nunca testei. É, Patroville. Aqui, ó. Esse aqui que eu mais gosto, galera. Que é uma cidade completa. Que eu adoro esse mod aqui. Shader, eu não coloco porque meu shader fica muito bugado. Eu queria colocar um shader, mas eu não consigo. E, galera, pra você que tem um PC fraco e quer baixar um shader, eu recomendo você baixar ou o Seus, que é esse aqui, ou o Sushi. Eles são os melhores Seus. Ou o Chroma também. Eles são os melhores shaders pra PC fraco. Eu acho que esse Seus aqui não, não sei. Mas eu acho que é o Seus, o Sushi e o Chroma. O Chroma e o Sushi eu tenho certeza que são pra PC fraco. Mas os Seus eu não sei. Se vocês quiserem, vocês podem testar. Aqui nesse Seus aqui, sei lá como que fala. Você pode pesquisar o nome do shader que você quiser, o nome do mod. Aí quando não achar, vai aparecer isso aqui, ó. Beleza? Aí, galera, tá todos os mod baixados aqui. Você só vem aqui, ó. Aqui lá embaixo, ali do lado de TL Mods. E clica em entrar no jogo. Aí, o que que vai acontecer? Vai baixar o seu mapa que você criou. Que é esse negócio aí. É só você fazer isso que eu acabei de fazer. Do jeito que eu ensinei certinho. E é isso aí. De novo, vai ter que baixar. Baixando aí, galera. Bebam água. Ó, tá 80, tá quase 90, 90. Beleza. 3, 2, 1. 99, tá travado. Vazendo 99. Foi. Galera, eu tô bem confiante que vai travar. Porque eu baixei o meu, sei lá, muito mod. E o aplicativo que eu gravo é um pouco pesado, sabe? Então, eu acho que vai claramente pagar. Então, se minha câmera sumir, dá uma travada no vídeo. Não se preocupem que uma hora vai voltar, beleza? Só porque vai ficar pesado o pack. Deixa eu ver aqui, tirar o negócio aqui pra ver se tá abrindo. Tá abrindo aí, ó, galera. Tá abrindo. Por favor, torcer pra que não larga, né, velho? Torcer pra que não larga, ó. Aí vai aparecer aqui pra você baixar, ó. Vou maximizar aqui. Aí tá baixando, galera. Vai demorar um tempinho. Eu não sei se é o paulo pra coerizar, não sei. Olha lá, ó. Deu 5.824 megabytes. Galera, eu acho que eu vou pausar. Não sei, cara. Eu não sei se eu vou... Eu vou cortar na edição, cara. Porque eu não sei se pausar vai dar ruim, se... Porque eu não sei muito mexer nesse negócio. Então, eu vou cortar na edição, beleza? Valeu, galera. Até quando baixar o... Até quando abrir o mod aí. Bom, galera. Voltou aqui, ó. Abriu o Minecraft. Abriu lisinho. Abriu de novo. Abriu normalzinho. Galera, quando abrir, vai aparecer nessa página aqui. Você não clica em mods, tá? Porque já vai pra baixar. Você só clica ali em um jogador. Aí, se você baixar um pack... Um pack não. Se você baixar o mapa, provavelmente já vai ter o mapa pronto. Aí você fala, ah, mas eu fiz um negócio errado aqui que eu quero tirar desse negócio. Nem como eu criar outro mapa com esse negócio aqui. Só se você voltar no TNMods e criar um novo mapa, sabe? Tem os dois mod que você fez. Mas aqui, se você vir aqui em criar um novo mundo, ó. Aí vai aparecendo um mundo normal, galera. E esse patroville, galera. Esse patroville. Eu não sei os modos. Mas esse patroville, ele tem um defeito. Que é você não poder usar, tipo, códigos. Como assim códigos? Tipo, tá de noite e você quer que fique rápido? Eu já tô com medo de minha câmera ficar travada ali, cara. Que eu tô olhando pra minha câmera ali. Eu tô, tipo... Mas... Olha lá, abriu. Aqui, ó. Eu criei um novo mundo. Então, ficou plano. Deixa eu ver opções aqui. Pacífico. Aí vai ficar um plano. Deixa eu mostrar lá pra vocês o patroville. O patroville, galera. Você não pode usar comando. Tipo, como assim comando? Você tá ali no... No seu mapa. Aí, do nada, fica de noite. Aí você fala, ah, eu não quero de noite. Eu quero de dia. Aí você vem ali. T barra TNM70. Não dá. Você vai ter que ou dormir ou você vai ter que esperar. E o patroville, ele só funciona no criativo. Você não pode colocar ali simplesmente no survival, tá bom? Não vai dar. Aqui, galera. No patroville, você vai nascer aqui, ó. Nesse... Nesse... Elevador. Sei lá. Que é esse aqui. Aqui vai aparecer umas plaquinhas aqui. O Eclome. Tocite. Bem-vindo à cidade. Deu uma... Já começou travando, ó. Tá travando já. Ó, vamos lá, hein. Aqui vai ter uns baús aqui pra você pegar. O que significa esses baús aqui, ó. Não quero música. Música não. Dificuldade pacífica. Galera, o pacífico é pra... Pra não spawnar monstro, beleza? Ó, eu vou fazer um negócio aqui que eu já sei que dá pra fazer. Ó, a estátua da liberdade, ó. Galera, a estátua da liberdade que tem no patroville, mano. Olha isso, velho. Olha isso aqui, cara. É uma cidade tão completa, velho. Deixa eu vir fazer um negócio aqui, ó. Peguei esse negócio aqui, ó. Control scroll. Eu peguei esse... Não. Eu peguei esse passarinho aqui que tá na minha cabeça aqui. Vou colocar na minha cabeça aqui, ó. Ó o Estivão. Ó o Estivão, galera. Ó o Estivão que eu tenho lá no Roblox. Ó o Estivão. Ó o Estivão. Estivão. Vou colocar na minha cabeça aqui. Agora eu sou um passarinho, ó. Eu sou um passarinho. É a minha cabeça aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente tá ficando de noite, galera. Eu vou ter que dar um jeito de dormir aqui, ó. Ó. Agora eu sou um passarinho aqui. Passarinho mesmo. Eu não tô voando aqui. Aqui. É... Aqui vai ter os negócios aqui pra você, ó. Aqui... Isso aqui eu não sei o que que é. Ah, os negócios do montante que eu baixei o monte. É... Isso aqui são os negócios do monte do carrinho que eu baixei. E de resto é tudo do DecoCraft. Ó. DecoCraft... Eu não sei, galera, se fala DecoCraft, DecoCraft. Não sei como é que fala. Só sei que tá lagando demais. Pegar uma caminha aqui pra eu não dormir. Então... Uma cama. Dormir. Beleza. Que susto que eu tomei com você, amigo. Que susto que eu tomei com você, cara. Não faço não, mano. Daqui a pouco eu tenho infarto aqui, véi. Ah, é a estada de verdade. Vou lá na estada de verdade. Vou ver o que que tem aqui, ó. A tocha é feita de... Mano, como é que o cara fez isso, véi? Olha isso. Isso aqui foi uma pessoa que fez, tá, galera? Não fui eu, mas foi uma pessoa que fez. Aqui, ó. Coroa de diamante. Vamos entrar por trás aqui, né? Para não estra... Ah, aqui, ó. Vamos colocar aqui. O que que é bom? Pra que ninguém vê? Olha o cérebro, mano. O cara fez o cérebro pra chacala. Olha o que que o cara fez o cérebro. Vamos ver o que que tem aqui embaixo. Opa. Aqui embaixo tem um negócio confuso de redstone que eu não sei como é que mexe. Ih, estragui a estátua de liberdade. Tem problema não. Imagina esse cara que fez esse pack aqui, vendo meu vídeo, cara, eu destruindo a estátua de liberdade que o cara fez, mano. Vamos lá. Opa. Será que esse barco funciona? Provavelmente não, mas vamos testar, né? É, eu imaginei. Não. Deixa eu tirar esse negócio aqui, que eu... Coloquei o negócio aqui, aqui, que é a faixa feita. A faixa. Onde que eu coloco isso aqui, galera? Eu vou colocar embaixo da minha câmera aqui, ó. Isso. Perfeito. Travou de novo. Mano, tá travando demais. Cara, eu vou pegar o apartamento que eu gosto, velho. Deixa eu achar o apartamento aqui, galera. Eu quero mostrar o apartamento pra vocês, ó. Eu não lembro onde fica esse apartamento, mas eu acho que... Caraca, esse prédio bonito, velho. Nunca tinha visto esse prédio. Cadê o apartamento que eu gosto? O prédio que eu gosto? Olha o prédio do Dona Drive aí. Cadê? Prédio que eu gosto... Será que é ali? Porque eu lembro que o prédio que eu gosto tem um negócio de ouro, assim, em cima. Não, não é. Galera, eu vou procurar um prédio que eu gosto aqui e já volto, beleza? Corta. Bom, galera, acho que eu achei aqui, ó. Esse prédio aqui, ó. Eu já decorei aqui, meu. Que o prédio que eu gosto de ficar tem uns negócios de ouro, assim, em cima. Ou é aquele ou é esse. É um dos dois. Mas eu acho que é a mesma coisa. Alagada cabulosa. Olha isso, mano. Alagada cabulosa. Ó. Alagada. Tá alagando demais. Minecraft 1.12.2 não está respondendo. Meu Deus do céu. Como é que eu tiro essas nuvens aqui? Fé. Sai daqui nuvem. Como é que eu tiro a nuvem? Será que tem aqui configuração? Definições gráficas. Definição. Campo. Visão. Taxa. Nuvens melhoradas? Não. Tem como desativar as nuvens? Controles. Ah, já se for já. Só deixa eu mexer numa configuração aqui, ó. Controles. Salto automático, não. Pronto. Consegui tirar. Acho que é esse prédio aqui, galera. É esse aqui mesmo. Ai. Galera, aí vocês perguntam. O que você gosta desse prédio? Porque, mano. Olha o negócio que legal que tem aqui, ó. Você pisa no negócio aqui, ó. Aí você entra. É o elevador que funciona. Mano, esse elevador é fantástico, cara. Aqui fica meu quarto. Lá em cima fica meu... Eu vou ter que gravar um vídeo personalizando isso aqui, mano. Eu tenho que gravar um vídeo personalizando isso aqui. Foi um decobrante. É. Lá em cima fica meu quarto. A varanda. Aqui embaixo fica meu quarto. Aqui no meio do meu quarto. E aqui o lobby. Voltei pro lobby aqui, ó. Muniz. Eu gosto. Obrigado. Caraca. É, galera. Agora eu vou mostrar o negócio dos mods aqui pra vocês. Vou mostrar primeiro os negócios dos bichos mutantes aqui. Invocar o mutante Enderman. Só que eu vou ter que tirar do pacífico, né? E depois eu coloco no pacífico. Ó, vou pegar todos aqui. Caraca, deu certinho a quantidade de bicho. Ó, vamos spawnar primeiro. Ah, calma. Opções. Pacífico fácil. Depois eu coloco no pacífico de novo. Esse aqui. Creeper. É o mini Creeper. Ó o Creeperzinho, que bonitinho. Eu quero domesticar esse Creeper. Tá bom. É, invocar o mutante Enderman. Eu acho que ele vai teleportar. Caraca. Caraca. Deixa eu colocar no pacífico de novo. Pronto. Não. Voltou pro início, cara. Eu já estou ficando com raiva. Bom, rapaziada. Consegui voltar aqui. Vou tomar bastante cuidado agora. Fácil. Aí o que eu vou fazer agora? É. Deixa esse Enderman aqui. Aí vamos aqui. Pegar uma espada. Só pra não ter questão de eu te tirar de novo. Esse aqui é um mutante esqueleto. Caraca. O bicho é resiliente. O bicho é resiliente. Olha lá. Morre. Obrigado. Não vai ficar cheio de orça aqui na minha cidade não, né? Ah não. Caraca. Voltou ao normal? Cara, tá travando demais, velho. Vocês não têm noção. Ou tem, né? Não sei. Ah, cara. Não é possível. Pacífico. Ah, não é possível que vai ficar com esses ossos na minha cidade, né? Ah, não tem problema não. Depois devem ir desfalar. Vamos lá. Mutante golem. Caraca. Tem como tirar o negócio da cabeça dele? Para de tra... Mentira que ele vilou meu agora. Eu domestiquei ele. Ah, não vou te matar não. Não vou te matar não. Você vai ficar meu amigo agora. Não, mentira. Não é isso que eu tô pensando não. Caraca. 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 Estes que eu vou te matar a minha. Porém. 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 Eu vou ajudar você a escolher. Ae! Conseguimos gols! Só não me esticando os gols. E diabos! Opa, que apareceu ele aqui. Ué, nasceu o outro! Ué, como assim? Ele renasce! Ficar! Eu vou deixar vocês aí meterem na cara! Caraca! Sua pele! Caraca! Mata ele! Mata ele! Spider Pig! Que gastura desse bicho! Morre! Morre já! Morre! Morre, 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 morre! Obrigado! De novo! Clone! Caraca! E o zumbi morreu? Ó Um mutante Caraca, olha você Eu tenho que spawnar um golem Pra ver se o golem mete a porrada nele Não Caraca, será que ele explode? Por favor, não explode Vem cá Ah, obrigado, não explode Caraca Mais um golem meu Deixa eu pegar esses negócios aqui Depois eu vou jogar fora, é óbvio Gostei, galera E os negócios do esqueleto até agora não desapareciam Droga Caraca, mano Que batalha épica Que acabou de acontecer Caraca Top Morre, morre 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 Beleza Beleza Galera, agora eu vou testar os carrinhos Vou deixar uma cama aqui pra amendoim Vou dormir aqui, ó Pronto Morre Vou passar, sempre confundo Ah, monstro Perto Eles são monstros? Sério isso? Ah, eu não matei o Creepy Vem cá Creepy 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 Não explode Não explode Tá Pega Ah, que bom que ele não tem mais coisa Caraca O que diabos é isso? Caraca O que é isso? Creepy Ah, por que Caraca Por que Por que Mano Ah, velho Estragou minha vida Já fiquei desanimado Porque estragou o negócio Ah, depois quando eu tiver paciência Eu construo Quando eu conserto Beleza, vamos testar os carros agora? Beleza, vamos dormir agora Onde eu deixei minha cama? Ou minha cama foi destruída? Ah, não Que isso? Olha o boneco tacando ali Deixa eu colocar aqui no pacifo Pronto, será que também vamos spawnar? Ah, os bonecos de neve ficam Beleza Vamos colocar Galera, eu não vou testar o mod DecoCraft com vocês Porque o DecoCraft vocês já conhecem Vocês já conhecem, né? Porque eu já gravei um vídeo com vocês Vamos ver Um, dois, três Quatro Um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ok Vamos testar Ok, isso aqui é meio rude Porque eu não posso Hum Notinha Gostei Bate-bate Gostei também Vou até dar rola de bate-bate Ó Mentira Agora Agora ninguém Agora ninguém Me segura Não, tem como ver Ah tá Que susto Agora ninguém Me segura Ok Uma fornalha Me segura A gente vai escondar Não Vamos ver Um, dois, três Um, dois, três Amotinho Eu quero amotinho Caraca Tem motinho Vamos ver o outro Gostei É Não quero você É a motivação Top Não quero Beleza Vou separar os carros que eu quero e que não quero Vamos ver o do velópro aqui Calma que ainda não acabou galera Tem muito carro aqui Vamos ver O velóprozinho Meio bosta Não quero A motinha De jeito ou de outro Eu vou deixar Olha isso Eu tô andando de moto No maio O que você está fazendo em minhas terras? Você não é permitido em minhas terras? Cadê você? Você não é permitido em minhas terras? Tá bom Deixa eu testar esse kart aqui Ai é uma ultimação pro plano da lua Ai meu Deus Vamos ver Que negócio chato de deletar Será que só de apertar o delete aqui a gente não vai não? Ah Tá alguma coisa pegando fogo Escuta o barulho de fogo Peguei o golf Car Jetski Agora que eu vi que dá pra ver ali Jetski eu sei que não vai funcionar Lowmore Não sei o que é isso Então vou pegar Minibike Eu quero Minibike Minibus Quero Ah vou fazer um negócio também Moped 4 5 6 7 7 8 9 Não Bot não Bot não Plane Avião Não quero avião Trailer Não quero trailer Trator Eu quero E trailer É galera Isso ai galera Peguei agora só uns carros Poké Olha isso aqui é um É eu não lembro qual que era o nome disso Ah Não lembro Poké Lowmore Por isso que eu não lembro o que que era Não sei o que é A Minimotinha O que era a Minimotinha O que era a Minimotinha? Eu quero Sai daqui Eu quero A Minimotinha Eu não Preciso Mais entrar Na Terra Eu sou um Tão Para q group Porque Não sei Presente Caraca Que é Caraca Olha aí isso galera Meu Que ball Onde que era no prédio? Onde que era no prédio? Cadê meu prédio? Cadê meu prédio? Será que é ali? Não. Ah, mentira, que de novo eu perdi a porta do meu prédio, cara. Vamos lá, caçar o meu prédio. Aqui. Dá pra ter caído na cama, né? Caraca, eu não sabia que dá pra fazer isso. Sério que você pula? Minibus? Achei minha paia. Alambretinha. 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 Vamos ficar com o carrinho. Não quero. O que? Tá. Ó. Beleza, bora. Bora, bora, bora. Nem lembro se tinha mais um carrinho pra usar. Acho que não. Destrói tudo isso. Calma. Minibike. Eu quero a minibike. Oi, boneco de neve. Tchau, boneco de neve. Beleza, vamos testar o trator primeiro. Claro. Caraca, trator rápido? Ok, gente, olha o que eu disse. Caraca, que top, mano. Verão, onde que você já imaginou que você continha que você pode inventar de trator com uma animada? Caraca, não foi 40 minutos de vídeo, senhor. Caraca, é muita coisa. Carrinho de volta, caraca. Mentira, achei que eu, achei que eu ia empurrar o carrinho. Oh, que top, cara. Top, gostei. Vamos ver a Alambretinha. Cara, que barulho top, mano. Beleza, galera. Vou finalizar esse vídeo porque senão vai ficar muito longo. Já deve estar por uns 35 minutos pra você, pra mim tá 40. Porque eu não pausei nenhum vídeo, mas como na edição eu vou cortar algumas partes, então provavelmente vai ficar 40 minutos. 45, 36 minutos. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem baixar o mod, eu recomendo. Se vocês quiserem que eu faça mais mods, é só me mandar lá no Instagram, me mandar mensagem lá no Instagram, que eu respondo vocês, beleza? Aí vocês me falam, Murilo, eu quero tal mod, se tiver. Murilo, eu quero tal mod, se quiser. Mas galera, fica esperando que qualquer dia desses aí, eu vou gravar um vídeo personalizando aquele meu apartamento lá, beleza? Vou personalizar de todo, beleza? Provavelmente eu faço várias partes, porque deve demorar uma hora pra eu personalizar de todo, então vou fazer várias partes, provavelmente, não sei. Se passar de 30 minutos, aí eu paro o vídeo e, tipo, faço outra parte, mas vai ter modificando o negócio. Então, valeu, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e fui! Tchau!